Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão 56.784 dividido por 467. Quanto que é? Se você apoia esta iniciativa, já deixa o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 56.784 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 467 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 467 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que no caso é 467. Professor, mas eu não sei de cor a tabuada de multiplicar do 467. Tudo bem, nem eu, mas eu sei que 0 vezes 467 é 0, porque é nenhuma vez 467. E 1 vez 467, é claro, vai ser ainda 467. Vamos ver se a gente encontra apenas os resultados da tabuada que a gente vai realmente precisar para realizar essa divisão. Você vai entender. A gente começa olhando para este 5. Como 5 é menor que 467, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se 56. Ainda é menor, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se 567. Com ele, já dá para começar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 467 dá pertinho de 567 sem passar? Perceba que 2 vezes 467, eu não sei quanto que é, mas eu tenho certeza que passa. Porque 2 vezes 400, você sabe que 2 vezes 400 já é 800. Então, 2 vezes 467, com certeza vai ser bem maior do que 567, que é o que a gente tem aqui, né? Então, o número procurado, o primeiro algarismo do quociente é 1. Eu escrevo 1 bem aqui. Uma vez 467 é 467, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa é fácil, 567 menos 467 vai dar apenas 100, concorda comigo? Até porque 467 mais 100 dá 567. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é este 8 aqui. Forma-se, então, um outro número, 1.008. 1.008. Aí, a gente deve fazer a perguntinha para continuar. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 467 dá pertinho de 1.008 sem passar? Eu posso dizer com bastante tranquilidade que o número procurado é o 2. Como assim, professor? Eu sei que 2 vezes 500 é igual a 1.000, concorda comigo? Chega pertinho de 1.008. 2 vezes 467, portanto, é menor um pouco ali do que 1.000. Agora, eu tenho certeza que 3 vezes 467, bom, isso é maior do que 3 vezes 400. E 3 vezes 400 é 1.200, que com certeza é maior do que 1.008, né? Então, 3 vezes 467, com certeza, é maior do que 1.008. Então, a gente vai ficar com 2. 2 é o próximo algarismo do quociente. Deixa eu apagar isso aqui. Professor, mas eu não sei quanto que é 2 vezes 467. Bom, então vamos fazer a continha. Fazendo a continha com calma, você observa que 2 vezes 467 é 934. Então, eu vou escrever 934 bem aqui. E o próximo passo é fazer uma subtração. A gente precisa calcular 1.008 menos 934. Fazendo a continha, observamos que o resultado é 74. É isso que eu escrevo bem aqui. Deixa eu apagar essa continha. Vamos em frente. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é este 4 aqui. Ficamos, então, com 744. Aí, a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 467 dá pertinho de 744 sem passar? Como a gente viu aqui, 2 vezes 467 dá 934. E, naturalmente, 934 passa de 744. Então, o número procurado neste caso é o 1. Então, eu vou escrever 1 bem aqui. Uma vez 467 é apenas 467. E para continuar, a gente faz uma subtração. Precisamos fazer a conta. 744 menos 467. Fazendo a conta com calma, você encontra 277. É isso que eu vou anotar bem aqui. Beleza. Agora, eu vou apagar essa continha aqui. E vamos em frente. Após uma subtração, professor, você diz que a gente deve baixar o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 56.784 por 467, o quociente inteiro é 121 e o resto é 277. Por exemplo, se 56.784 livros devem ser divididos igualmente entre 467 escolas, cada escola recebe 121 livros e há uma sobra de 277 livros. Pois 277 livros não podem ser divididos igualmente entre 467 escolas. Mas se você estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, você deve colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se aqui 2770. E a gente deve fazer a perguntinha. Qual o número de zero a nove que vezes 467 dá pertinho de 2770 sem passar? Professor, eu não sei. A tabuada não está toda feita. Eu entendo. Em vez de usar 467, vamos arredondar para 500 e trabalhar com ele. Veja que 4 vezes 500 é apenas 2.000. 5 vezes 500 é 2.500. Já está pertinho daqui. 6 vezes 500 é igual a 3.000. 3.000 passa de 2.770. Mas a gente deve fazer a conta com 467. Então, 6 vezes 467 deve ser um valor menor do que 3.000. Se esse valor chegar pertinho de 2.770 sem passar, a gente encontrou o número procurado. Então, vamos multiplicar. 6 vezes 467. Vamos ver quanto que dá. Ora, veja só. 6 vezes 467 deu 2.802. Que passa desse aqui, mas passa por um pouquinho, né? Então, com certeza o número procurado vai ser o 5. Vamos multiplicar 5 vezes 467. 5 vezes 467 dá apenas 2.335. Eu vou anotar bem aqui. Vou anotar também o resultado de 6 vezes 467. Vou apagar isso aqui. Bom, o número de 0 a 9 que vezes 467 chega mais pertinho de 2.770 sem passar, como estamos vendo, é o 5. Então, eu vou escrever o 5 bem aqui. 5 vezes 467 é 2.335. O próximo passo é realizar uma subtração. Vamos fazer essa quantia de subtração separadamente. Eu vou fazer bem aqui. E o resultado foi 435. Eu vou anotar bem aqui. Agora eu vou apagar essa continha aqui. E vamos em frente. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se, então, 4.350. Aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 467 dá pertinho de 4.350 sem passar? Essa é fácil, porque eu sei que 10 vezes 467 é só eu escrever o 467 com o zerinho do lado. Está 4.670. É claro, passa desse aqui. E o número procurado é sempre de 0 a 9. Mas como esse aqui chega perto desse, passando apenas um pouco, eu sei que o número procurado deve ser o 9. Vamos apenas multiplicar para conferir. Deixa eu apagar isso aqui. E agora vamos multiplicar. 9 vezes 467. Veja só. 9 vezes 467 é 4.203. Eu vou escrever o 9 aqui no quociente. 9 vezes 467 é 4.203. Eu escrevo bem aqui, 4.203. E para seguir em frente, eu realizo uma subtração. Eu vou fazer essa subtração separadamente. 4.350 menos 4.203. O resultado é 147. Eu vou anotar bem aqui. Agora eu vou apagar essa continha que eu fiz aqui. E finalmente eu vou me contentar com esse resultado aproximado. 56.784 dividido por 467 é aproximadamente 121,59. Por exemplo, se você quiser dividir 56.784 reais em 467 partes iguais, cada uma das partes equivale a 121,59 reais. E há uma sobra de 147 centavos. Pois 147 centavos não podem ser divididos igualmente em 467 partes iguais. Isso não pode ser feito no nosso sistema monetário. Vamos anotar o resultado. 56.784 dividido por 467 é aproximadamente 121,59. Esse resultado está correto até a ordem dos centésimos, porém ele é apenas uma aproximação. O resultado exato iria apresentar mais casas decimais. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho